E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Imortal. Então a gente parou aqui, no Poço da Angustia. Esse aqui deve ser o último boss, cara. Eu acho, né? Mas eu preciso de mais personagem pra fazer essa fase. E vou te falar, né, que aqui os monstros, eles são... são fortes, cara. Eu vou te falar, né, que eu vou te falar, né, que eu vou te falar. Vamos, gente. Vamos, gente. Entra aqui no meu grupo, vai. Eu não quero ir sozinho. Tô com medo. Loja. Ganho meu presente diário. O que mais? Classificação. Eu não tenho rank. Really? Oh yeah! Acho que eu vou convidar a pessoa da guilda. Grupo que eu vou... Uh... Grupo que eu... Clã. Vinga! Venha. 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 vamos entrar só dois que se dane que se dane vou continuar aqui ó 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 belezinha cadê o cara velho ó ó ó ó ó ó ó ó ó Não dá pra ficar sozinho aqui, mano. Estou esperando. Eu tenho medo de não ter tempo para isso. Isso é rechargamento. Ele está muito forte, cara. O cara saiu só porque estava assistindo CG, mano. É muito foda aqui jogar sozinho. Isso é ruim. É muito foda. Isso é ruim. Não se espere de respirar. Vamos lá. Vamos aqui, gente. Áudio do poço para o poço da Angus. Vamos lá. 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 Sozinho? Vamos lá. E aí 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 Não, não quero Lassau Acho que eu vou Quero terminar os 6, seus bostas Caraca, mano Eu sempre ajudo e esse filho da P não ajuda Ok, tapa Ah, não sei isso, beleza Eu estaria feliz por ajudar O Picpets Ah, mano Nada pode estar contra nós Eu vou chutar você, cara Não Meu, eu não entendo Estou esperando Estou esperando E aí 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 No boss O boss, é o boss, é o boss Venga I need energy Not enough energy I need energy I'm afraid it's not fun O kurukus, por que essa boss Esses convites só aparecem quando eu estou jogando É incrível Acabou, acabou, acabou É incrível Só quando eu estou jogando fenda Vem esses convites para fazer jogo Quando eu estou assim, normal Nada, né É foda Vou sair Vou sair Vou sair Cerro do grupo Olha Por que eu não consigo avançar? Será que eu tenho que jogar sozinho? Só pode ser Ou eu tenho que ser o líder? Eu não sei Eu não sei, cara Amigos Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Os elementos estão à minha comandade. Vamos avançar, né? Com dois dá, gente. Eu me garanto. Eu a garanto. Não tem energia suficiente. Yeah! Yeah! I'm down to death. Peace. Not enough damage. I don't have enough energy. Not enough energy. What is that? It's to be protected outside. Yeah. Yeah! Yeah! It's not time for that. No time for that. No time for that. O que é isso? 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 O que é isso que eu tenho? O que é isso? Fica aqui no top. O que é isso? O que é isso? O que é isso? 5, 4, 3, 2, 1 Vamos gente, fim da 10 Fim da 10 para alegrar Ah, mano Oh, mano Oh, mano Ah, 5, 5 é chato Ah, não quero Ah, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Ah, 5, 6, 7, 9, 10 Se pra mim já tá assim, o cara não vai sobreviver Oh, mano 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 O que eu posso fazer para você? O mais apreciado. Eu sabia que o level 22 ia morrer. O que eu faço aí? O que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Mate 180 monstros de elite. O monstro de elite só vai ter lá no negócio. Tá bom lá no lassal vai. É para matar 180 monstros. Então vamos lá né? Cadê 180 monstros? Cadê? Missões. 180 monstros de elite. 83. Algumas vezes você pensa. Por favor. E aí? 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 A única maneira de acabar isso é por ir dentro. A sua mira foi corrupção. É, isso é o que eu estou falando agora. Está aqui. Ah, o pão de pão de Skaan está em mim. Tudo que eu tenho que fazer é estirar um chato. Não tem, vamos, vamos, vamos. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, aqui não dá pra vacilar, hein. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Estou esperando Eu não consigo respirar Eu preciso ir mais rápido 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 Caraca Eu preciso ir mais rápido 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 E aí, vamos? Vamos, gatinha. Ou, ambos? Eu preciso de energia. Eu preciso de energia. Fudeu, 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 fudeu. É super minhaka. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Não tem energia suficiente. Ah, mano, para de mandar essas bostas, caraco, mano. É, foda, cara. Curo cus. É, é, cara, é... Eu só mando essas porcaria quando eu estou jogando. Atrapalha a gameplay, caraco, mano. Eu vou bloquear todo mundo. Ah, não. Sai, 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 sai. Ah, não. Sai, 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 sai. Mano, caraco, mano. Tá, tá foda. Eu tenho que botar um negócio pra... Não estou pronta ainda. Vamos. Caraco. É. Nossa. Não sente culpa. Aprendi parte está em. Ruipos. Papai. Deuamos que a gente paga. alcanzamos um gan cars, davis. Não. Oh That is recharging Oh I'm afraid it's not Not ready yet Oh Still waiting Ho 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 Uhhh AAH 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 Caraca, mano. Puta que... Esses convites idiotas, meu. Caraca. Ficou muito puto. Ae! Eu vou convidar ela. Ae! 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 Viu? Agora não vem nada, né? É foda isso aqui. É foda. Agora não vem nada. Ae! 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 Ah, mano, sério? Atividade. Eu não deveria ter solicitado aquele... Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. That feels better. You belong with us. Embrace your heritage, mortal. Health returns. We are still waiting. Come on. I need energy. Sai! Ah, 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 ah. Ah, não, velho. Como assim? Ah, sério? Não, se for tudo de novo, eu vou, eu vou, eu vou sair. Ah, sério? Tudo de novo? Ô, big boss. Ah, me mata. Vai tomar no cu. Mata logo, é o caralho. Eu volto aqui meu level 60, mata logo, 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 vai, eu saí. Depois eu, depois eu mato. Tchau. 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 Bugou. Eu vou dar uma finalizada no jogo Que tá bugado essa bosta Então eu espero que vocês gostem do vídeo Aguardem o próximo episódio Eu vou tentar opar até a level 60 E depois eu tento matar o Big Boss Beleza? Então valeu!